Bom dia a todos, senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores e senhores que vocês têm assistido. Sobre as graças da professora de Deus, como os sete trabalhos que estudaram, qual a sessão primária do que vocês têm? Suma da sessão ordinária no 1969, vigente na sessão ordinária do dia 1º, do dia 18 de novembro de 2019. Procedeu-se a leitura da suma da sessão ordinária nº 968, de 4 de novembro de 2019, a qual foi submetida a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Procedeu com a chamada regimental dos senhores vereadores, estando todos presentes. O projeto de lei nº 19-19, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ribeirão do Sul, do Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2020 e das outras providentes, foi discutido, votado e aprovado em primeiro turno. Na fase de explicação pessoal, fizeram uso da palavra o orador Ivo Antônio Gozo, Márcio e Rafael Bras de Lima, cujo conteúdo de áudio e vídeo encontram-se arquivados nos anais dessa casa de lei. Comunicou que a realização da próxima sessão ordinária será no dia 2 de dezembro de 2019, segunda-feira, às 20h. Convocou os senhores vereadores para a realização da sessão extraordinária, visando a liberar o segundo turno de votação ao projeto de lei nº 19-2019. Comunicou que a realização da sessão extraordinária, visando a liberar o segundo turno de votação ao projeto de lei nº 19-19, segunda-feira, às 20h. Suma da sessão extraordinária nº 712, décima sessão extraordinária do dia 18 de novembro de 2019. Procedemos com a chamada regimental, senhores vereadores, estando todos presentes. O projeto de lei nº 19-2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ribeirão do Sul, do Estado de São Paulo, para os exercícios financeiros de 2020 e das outras presidentes, foi discutido, votado e aprovado em segundo turno. Encerrou-se a sessão. Obrigado. O que você está fazendo é um documento de segurança, que são os dados de segurança. Acho que uma série de resultados, é uma coisa que eu vou fazer. Eu sei que a sua secretária também está conseguindo previá-lo, porque o senhor tem por ser que só a licença de 7,8,9, o exercício principal poderia ter que ter 0,5,8,9 e os pontos também que você não dá uma ação, que é muito importante, que é anual. Oficio nº 155, barra 2019. Referência, Projeto de Lei. Senhor Presidente, novos oradores, com os meus respeitosos cumprimentos, vir-me a servir o presente para dirigir-me à Vossa Excelência, com o objetivo de encaminhar a esta Cama Municipal o projeto de lei que dispõe sobre alterações nas peças do planejamento. Trata-se de a construção do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, em nosso município, aonde tem por objetivo prevenir as ocorrências e situações de vulnerabilidade e risco de territórios por meio de desenvolvimento e de potencialidade nas famílias e das ampliações do acesso aos direitos de cidadania. Esta unidade pública é referente para o desenvolvimento de todos os serviços sócio-assistencial de proteção básica do Sistema Único de Assistência Social. Atualmente, as condições de funcionamento do CRAS são inadequadas para a oferta de serviço do Programa de Atenção Integral às Famílias. Assim, como é inadequado para acomodar o serviço da unidade, além de que a infraestrutura do prédio apresenta problemas relacionados à sensibilidade e não atender o parâmetro técnico da ANBT. Informamos que a referida obra está orçada em R$ 301.634,61, e será custeada integralmente com recursos próprios. Solicito ao regime de urgência especial, nos termos do artigo 191, o regimento interno desta Câmara Municipal, a sessão extraordinária para apreciação e aprovação do projeto, aproveitando a oportunidade de renovo nos protestos, e elevado estímulo e consideração. Atestadamente, Eliana Maria Rorato Mansa, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 25, de 27 de novembro de 2019. Dispõe-se a uma inclusão de nova ação do Governo de Plano Plural na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, e abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2020 e das outras presidências. Eliana Maria Rorato Mansa, Prefeito Municipal de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas distribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica ao Poder Executivo autorizar a incluir no plano de plurianial a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. A nova ação do Governo denomina a construção do CRAS, no valor de R$ 301.674,61. O artigo 2º fica ao Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no orçamento de 2009, conforme segue a categoria de programação e natureza, despejo abaixo. Descrição. Obras em instalação R$ 301.634,61. Artigo 3º. O crédito que se trata, o artigo 2º dessa lei, será coberto pela superávit financeira do exercício anterior. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor a partir da data de publicação. Prefeitura Municipal do Ribeirão Sul, 27 de novembro de 2019. Eleana Marela Rato Manso, Prefeito Municipal. O que é o artigo 2º? Oficio, número 156, barra 2009. Referência, projeto de lei. Senhor Presidente e novos vereadores, com os meus respeitórios cumprimentos, virmos-me. Estou presente o ofício para encaminhar a esta Cama Municipal, o projeto de lei que dispõe sobre a alteração nas peças de planejamento. Trata-se da abertura de crédito suplementar, com a finalidade de ajustar a programação orçamentária do exercício da corrente, para fazer a fase das despesas rotineiras dos departamentos. Para isso, estamos reduzindo o valor de dotação que é encomunizando e suplementando o valor de dotação, aonde as despesas foram maiores do que a previsão inicial. Solicito ao regime de urgência especial, nos termos do artigo 121, do regimento interno dessa Cama Municipal, a sessão extraordinária para aprovação desse projeto, visto que algumas verbas previstas ser suplementadas com urgência para abrigar novos empenhos e mantemos o serviço em pleno funcionamento. Aproveitando a oportunidade de renovar meus protestos, levado a estima em consideração, antes da mente, Eliana Maria Arato Mons, prefeito municipal. Projeto de lei nº 26, de 27 de novembro de 2019. Dispõe sobre abertura de crédito, suplementar no orçamento do exercício de 2009 das outras providências. Eliana Maria Arato Mons, prefeita municipal de Ribeirão do Sul do Estado de São Paulo, no uso de suas distribuições legais, faz saber que a Cama Municipal aprovou e ela sansona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo alterar o plano de progenial na Lei de Diretrizes Orçamentares de 2019 e abrir crédito suplementar no orçamento do ano de 2019, conforme segue a categoria de programação e as naturezas de despesas abaixo. Descrição. Outro serviço de terceira pessoa jurídica, R$ 10.000. Outro serviço de terceira pessoa jurídica, R$ 13.000. Outro serviço de terceira pessoa jurídica, R$ 45.000. Material de consumo, R$ 70.000. O artigo 2º, os créditos citados no artigo 1º dessa lei, serão abertos por excesso de arrecadação, conforme o artigo 43 do inciso 2, da Lei 4.320, barra 1.964. O artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, 17 de outubro de 2019. Eliana Maria Rorato, prefeito municipal. Está em São Paulo, 17 de outubro de 2019. Está em especial! Está em especial! Está em especial! Alencar da Silva Correia, Brás Lima, Bruno Milho de Moraes, Danilo Fernando Lourença, Ivo Antônio Gozo, Jorge Luiz Viana, José Antônio Lopes da Cruz, Márcio William Rafael, Wilson Ananis Botelho. Alencar da Silva, Jorge Luiz Viana, 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 Jorge aqui ó, eles mandaram aqui uma construção do graça, a emetragem, da emetragem só o valor? É, acho que tá lá, então eu tinha que ter posto na mesa pra gente ver, porque vou botar um negócio aqui, vou botar só o valor sem eu saber a emetragem, então eu não ia botar, entendeu? Então, 220 metros, então, tudo bem, porque aqui pra mim não tem a emetragem. Então, é, eu acho que tem que ter, né, aqui pra gente ver. E aí a pessoa coloca lá, porque quando foi construído com ele, que foi em 700 mil, porque tem o cliente que falou besteira aí, sabe, louco, não sei o que, então, aí a pessoa coloca lá, é 300 mil, então tem que ter emetragem, pra gente saber o que é que vai fazer. Então, tá bom, são essas linhas lá. Eu vou falar com as pessoas que precisaram, mas eu vou falar com as pessoas que precisaram eu vou falar de paraais. Vamos ver mais umaaliação啥? Alguém mais gostaria de falar? Então, oi, mas... ... 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 Sim. Consulto penal de participação do projeto de lei de 1916, base de base de aula, já linda os seus filhos do curso. A participação da lei de 1916 é a emulação, que são orais da participação de duas perguntas citadas e os concursos da série. A participação da lei de 1916 é a instituição, que é o processo de pesquisa de aula. A participação da lei de 1916 é a emulação, que é o processo de pesquisa de aula. Sim. Parabéns, presidente. Primeiro eu queria parabenizar as pessoas que estão na plateia, a todos os internautas, e dar uma boa noite a todos os vereadores. Eu queria... tem três reclamações aqui. Uma primeira vem da parte da Samuel, que vem ocorrendo várias reclamações, tanto de pais e professores, sobre a compra do ar-condicionado. Esse ar-condicionado foi comprado em janeiro. Foi, tive conversando com a prefeita, a prefeita falou pra mim que ele estava entrando na parte ditatória, que tinha sido comprado errado, mas já vai ir pra um ano, mês que vem. E esses ars lá estão tudo guardados lá. Se não colocar esse ano ou em janeiro, essas crianças vão passar calor de novo. Então eu acho que fica chato pra gente, como vereador, saber que tem um dinheiro público parado, e as pessoas que estão trabalhando, as crianças que estão ali, estão sofrendo, né, sabendo que existe o ar. Então eu acho que, até inclusive foi agora entregado um bastinado, até entreguei pro presidente aqui, tá lá escrito o ar-condicionado, o que eles precisam. O ar foi comprado, mas não foi colocado. Não adianta nada comprar um ar, o ar fica dentro da caixa. Então é, a gente está só pedindo aqui para o executivo, que tomam providência, que o ano que vem, pelo menos no começo das aulas, esse ar já esteja colocado no seu lugar. Outra coisa, é, tive conversando também com algumas pessoas da parte da saúde, e eles falaram pra mim, acho que até inclusive aquele dia, algumas pessoas falaram que o dinheiro que é repassado por o doutor Cachone, que é o responsável, não é, parece que é repassado muito, assim, meio, tem alguns, até ouvi falar que tem enfermeiro padrão que até nem recebeu. Então, como que uma pessoa vai trabalhar, né, com sentido de estar ali, sabe que é um profissional, mas não está recebendo. Então, acho que fica difícil pra população ficar sabendo que a prefeitura está pagando certo e esse cara não está repassando dinheiro para os profissionais da saúde. chega a noite, o médico talvez já chegue debilitado, ele fica com raio porque ele não está recebendo, e aí quem vai pagar é o povo. Eu acho assim, gente, nós somos como vereador, pra nós, eu principalmente, que a gente trabalha no banco, toda hora a pessoa me falando as coisas pra mim, eu fico com vergonha. Porque o dinheiro está, a prefeitura tem dinheiro em caixa, a saúde é falada aí na randandesa, que é uma das melhores da saúde da região, mas como não paga um profissional, como chega a ser uma melhor? Não é. Então, acho que o executivo tinha que analisar, sentar com esse doutor Cachona aí, qualquer coisa, troca de empresa, faz outra licitação e tira esse cara do coisa. A outra reclamação, o que que é? Quando foi falado pra gente passar pras pessoas, que as pessoas das divisas não poderiam ser atendidas, fazer consulta, que nem pedir consulta ou exame, eu achei, até concordei, mas na urgência, não era aí, não ia ser atendida a pessoa? Hoje nós temos um casal aí, ó, que veio na urgência e não queria ser atendido. Quase teve que chamar a polícia, porque o médico recusou de atender. E não só foi ele, foi um pessoal do português também que veio, teve esse problema, teve outra pessoa que veio reclamar, que queria tomar um soro, ainda o cara queria pagar o soro, quase não foi atendido. Não é urgência? Urgência e emergência tem que atender. Eu acho que a prefeita não tá sabendo, isso não é possível. Não, o médico? Ali, a família tá ali, ó. Mas eles estão aqui, ó, depois a gente conversou. Último, foi. Eu questionei a perfeita, que é diferente a essa penalidade que eu ouvi. O vereador Zé, nós estávamos conversando com a secretária da Saúde do Rio de Janeiro, que iniciava esse processo da desculpa e questionei esse assunto. Por quê? Na realidade, o que acontece? É perfeito, isso só fala como fala do médico que ele dá o poder do executivo, ele dá o pagamento do médico dia, ou seja, o responsável da empresa que não sei qual é o valor. É o presidente dessa associação em si. Ele tá recebendo o pagamento do dia e isso daí já coloca o processo de todos. Você vê, agora, o Flávio Miral, que todos lembram, né, do gabinete do executivo, ele tem sempre dinheiro que vale o tratado de procurar. Nós tomamos o risco, talvez, de perder bons métricos que atendem aí, porque o que valeu? Já tá perdendo, né? Então, principalmente, tá errado. E não tem nada com o métrico, mas nós temos que cobrar o que o que deve, já tem a liberdade legal. E a outra, nós temos que mudar isso. Tá, pessoal? Mas, não tem toda a mente, mas eu tô todo. Você tem o métrico, hein? É, é a administração. O outro item, o métrico tá ali e a perfeita é o mundo. A perfeita é o mundo novo com essa situação. Aí, gente, não tem nada. A perfeita pediu uma reunião, a perfeita pediu uma reunião com o métrico, e eu até falei que não tem muito, porque eu sei a dois. E eu quis conversar comigo também esse assunto. Eu quis conversar comigo, agora sabe, entendeu? O que que acontece? O métrico não tem interesse. O cara não tem interesse. O que acontece? Você tem que força a palavra. Entendeu? Ele tá一定 detente. Ele não tem ninguém que mearmar. O paciente chegou ali pra você gravar, o paciente vai ser atendido. Foi o que é uma palavra prefeita. Na reunião, quando eu acho, mesmo o prefeito, o preso, ele já faz, com a sua recada, lá na capela, quando você vê, tem que medir, tem que se convidar. O paciente que chegasse ali na urgência, ele sempre ia haver. Ele sempre iria a viver a ser exercatório. Ele foi muito falho com essa fala dele, entendeu? Muito falho. Ele voltou ali para fazer a parte da gestão de administrar o atendimento, mas sim de prestar o atendimento. Essa é a função dele, porque ele bate para isso. Quem vai determinar alguma carença de paciente deve ser atendido ou não, é o chefe executivo do governo administrativo. Porque, na verdade, nós não concordamos com essas coisas. Realmente, não concordamos. Eu não sabia que, não sei se está aqui no presente, mas ele falava sobre essas coisas, entendeu? Porque ele foi livre aí na rede social, entendeu? E eu não tiro a razão. Eu tiro a razão. A gente tem que cobrar o nosso direito, só quero fazer a observação novamente. Eu estou aqui defendendo a prefeita. Não, não. Isso aqui estava errado. Eu falei, está errado e tem que ser sumido, referente a isso. Mas, a prefeita não concorda com isso. Inclusive, ela falou... Ele queria falar com a gente, eu queria conversar pessoalmente. Ela estava muito precoce. A gente vai falar dela que é o seguinte. Grupo, nós, os seis vereadores que estávamos ao presente, assumimos o grupo destruído. Que nós íamos atender das urgências e emergências. Não dava para fazer um tratamento legal para o paciente. Mas, a gente não tinha dentro, a demanda, que chegasse fora do horário, não tinha atendimento em uma das localidades. Isso foi combinado entre as partes. Então, fica claro nisso. Realmente, mais uma reunião com o chefe dessa empresa, não tem que ser executivo e o gerador. Sem dúvida. E colocar, com certa função, minha, enquanto médico, qual função do gerador, qual função do gerador, o gerador, porque ele está lá para aprender. Não para dizer que não vai ser a pergunta que não vai. Obrigado. Só para complementar, o questionamento desse assunto, na verdade, que nem eu falei, talvez a prefeita não está nem sabendo. Mas, assim, é bom para os demais geradores que talvez não está sabendo a situação, porque não foi o primeiro caso, já o terceiro. Fora uma pessoa que veio passar no pediatra, a prefeita também, ela cobrou isso aí, que ela foi em cima e conseguiu. A médica recusou de pedir um exame para a criança, porque disse que a mãe estava louca. Ó, para você ver a situação que chega. Aí, o que ocorreu? A prefeita ficou sabendo disso, chamou no outro dia a atenção. No outro dia, ela atendeu melhor que uma pessoa que tivesse passado um médico particular. Olha como que a situação vem chegando. Então, eu falo para você, eu acho assim, a situação vai chegando a um certo ponto, que talvez esse repasse de dinheiro não está chegando em mãos dos profissionais, talvez eles estão querendo distribuir essa raiva na população. e nossa população não pode acontecer isso, porque nós pagamos impostos para isso. Então, acho que é o mais justo. É que eu renovo de novo as minhas palavras. Eu não estou criticando nem o prefeito e nem a parte. Eu só estou falando para ficar gravado porque é o que vem ocorrendo no nosso município. Porque hoje, a referência do município aqui na parte da saúde é uma das melhores. Então, a gente não pode deixar perder por profissionais que não têm vontade de trabalhar no município. Se não tem vontade, então dá lugar para o outro. Então, essas são minhas palavras. E aí, jogar. Eu estou ativando do mercado. Eu estou ativando um pouco de interno hoje, cara. Eu estou ativando um pouco de interno hoje, cara. Eu estou ativando um pouco de interno que veríamos com o mensagem hoje. Então... Se você já está sobre o céu, sobre o céu, sobre o céu, O céu é o que é o amor, O céu é o que você faz isso. É... se você... O fim do que nós somos, o mundo inteiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas a questão dele negar o atendimento, eu acho que não partiu dele. Porque tem uma triagem, tem uma triagem, tem quem passa, então agora é fácil tirar e falar que é ele que negou. O médico jamais vai negar, tem que ver que eu já vi o Dr. Cachoni parar no meio da rua, tem que ver gente que sofreu acidente, é o médico, sabe? Agora, ele negar na hora ali, o Dr. Pierre é o que ele falou que ele não atender. Isso eu tenho certeza, ele jamais iria negar o médico, sabe? Da forma que chegou, porque o paciente não chega lá e entra e fala, o Dr. me atende, ele passa que tem uma viagem, ele vai lá, você tem cadastro que não, não tem. Aí já foi lá e bateu pra ele, você não vai atender. Então, essas coisas, a gente tem que tomar cuidado à hora de cobrar o profissional, porque cobrar nessa parte. A questão financeira, eu acho que total direito, que ele está recebendo, ele tem que propagar um dia. Quando o atendimento, isso aí tem que questionar, porque não parte dele. E eu já vi várias pessoas, atendimento sendo negado, é urgência e não partiu dele. Não partiu dele, tá aqui com o secretário de saúde, partiu lá de outras pessoas, que tem uma triagem. Uma pessoa não vai entrando lá e fala, o Dr. me atende, aplica soro em mim, não é assim. Então, a gente tem que ver o outro lado da manhã. Obrigado, boa noite. Olá, senhor. Aquela vez que nós fizemos uma reunião lá no secretário, O certo, a Nilson falou que o outro deram, vamos lá, o outro, não lembra mais quem estava. Ah, foi bastante, quase tudo. Sei, estava todo mundo lá. Então, foi falado. Só não vai poder marcar, mas deu de 10 horas pra frente, não tem atendimento lá. É obrigado a atender, de urgência e emergência, é obrigado a atender. E eu concordo com o Wilson, que ele falou, porque se ele chegou ali, alguém daqui sabe quem é. Então, sabe que se é urgência e emergência, tem que atender. Agora, eles entram lá e falam com o médico, não é para atender, não é que existe isso. Aliás, aliás, tem coisa aí, sabe, não é que tem palavra, não é para falar. Eu não aguento ficar sem falar. O senhorzinho do Cardoso, ele acha que ele é dono, ele não é dono. Ele não é dono. A prefeita também, ela tinha que se pôr no lugar dela, sabe? Porque isso é cargo de confiança dela. Então, manda subir, se não quer atender, manda vazar, entendeu? Vaza fora, não tem que trabalhar. E ele foi falar para o cara lá, o cara veio reclamar para mim. Diz que ele falou para o cara, é, você não tem que me ratear, porque eu te levo. Quantas vezes eu te levei, Maria? Eu não levo ninguém, a condução não é dele, ele tem que tomar vergonha na cara e parar de falar. E nesse dia, a ambulância foi buscar uma senhora que operou de câncer. Eu falei, comentei, não sei o que ele tinha lá. Falei que teve a indausoração do lado lá. Ligou o Mário, o Mário, é, eu estou de hoje, é feriado, eu não quero saber. Que cargo de confiança que é isso? Aí, o senhor Zico foi buscar a mulher e falou, esses vereadorzinhos aí, sabe quem chama de saco? Vereadorzinho foi ele, foi uma vez só. Ele, ele não tem moral para ser eleito aqui, sabe? Ele foi vereador uma vez e acabou ele, entendeu? Agora, eu sei porque que ele chama de vereador do livro. É que isso é com a teta, né? Isso é com a teta. Se não serve, é o bagasco do mundo ali. Não existe isso, entendeu? Então, ele, se ele quer trabalhar ali, ele tem que ter respeito. Ele não tem que estar mateando ninguém, não. E o que aconteceu ali, esse povo tem que tomar ciência, tomar vergonha na cara, que eles são cargos de confiança. Agora, se a Eliana não pegar e chamar, chama e fala, viu? Muito bom, você sai fora, sai fora, põe em outro lugar. Não existe isso. Ninguém é para sempre ali. Sempre tem um que entra ali e vai fazer a mesma coisa. Agora, isso é uma vergonha. Não existe esse negócio, sabe? Se a pessoa, se um parente meu chegar ali, pode ser qualquer um que se eu tiver ali. Que é de fora. Não atender, eu pronto o outro pé ali. Porque se eu estou na hora, ela não briga. Não existe isso. Eu acho que ninguém... Quem que quer ir impor saúde? Quem que quer ir atrás disso? Ninguém. A pessoa vai lá porque está ruim. Agora, a pessoa já está passando mal. Chega lá e ainda é mal atendida. Ah, quem? Não existe isso, sabe? Eu estou indignado do cara vir falar para mim. Que o Zico falou isso para ele. Eu levei você quantas vezes, imagina. Ele levou o carro, né? Será que é que o carro dele que está carregando alguém? Presta atenção. A Eliana passou da hora de mandar esse carro sumir. Ele não tem par com isso. Para. Todo mundo reclama. Ele teve um problema com todo mundo aqui. Com todo mundo. Ele fala mal de todo mundo. Entendeu? Ele não fala... Ele chama nós de vereadorzinho. Vereadorzinho. Eu sou o mesmo. Vereadorzinho. Mas é meu segundo mandato. Eu não vi o que é o mandato com o Almeida, não. E não serve para nada. Quem não serve para nada é mesmo. Ele é que está lindo. Porque eu acho assim... Não está bom para você? Sai fora, pede a conta e faz o embora. Olha, tem que estar maltratando ninguém. Por que maltratar os outros? E outra coisa. Agora, o que o Wilson falou, está certo. Quem que é que tem que ir? Chega ali, liga para o Wilson. O Wilson, tem gente que está no lugar. Não atende. Tem que atender. Acabou. Agora, é fácil, né? Aí pega e fala lá o médico e diz atender. Não existe isso. Não existe isso. Médico nenhum vai virar as costas. Se alguém não for lá e falar, não atende. Então, eu acho que tinha que pegar, conversar. Eu não sabia disso. Se eu sei, eu não tinha falado para ele. Ela que eu tinha lá. Sexta-feira que eu tive com ela, que eu fui o último a sair de lá. Sem sair, eu fiquei lá. Eu tinha falado para ela. Eu não sabia disso, não. E esse negócio que o cara veio falar para o Wilson, eu vou falar para ela. Eu quero que ela chame ele perto e eu vou falar para ele. Que ele, sim, é um vereadorzinho de merda. Não é eu, não. Eu não sou, não. Vai, Luiz. Só essa minha palavra. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E, de repente, a palavra do vereador Luz aqui, eu acho que vale para a Câmara, como representante do vereador, do presidente, está conversando com a prefeita Luz e você vai conversar. porque, realmente, chegando a história do outro lado, vale salientar e investigar quais foram as orientações que foram passadas para ele. realmente, né? Minha fala aqui, perguntinha com o doutor, o doutor, o doutor, eu acho assim, vamos ouvir o outro lado, né? O que, quais as orientações que foram passadas para ele, para definir e tomar algum certo aí, se talvez não está achando a pessoa de uma forma errada. Foi bem interessante as palavras do vereador Luz. Só cumprimentando o que o Luz falou, eu passei, eu passei a mensagem que eu ouvi, né? Porque até uma pessoa, quando ele passou a noite, ele queria, ele falou que ele necessitava de um soro, e o médico falou, não, realmente, mas você não é daqui, dá. Aí ele falou, não, eu pago. Eu pago para mim tomar o soro. Aí foi onde começou a dar o problema. E sobre a menina, que passou na pediatra, a mãe, a criança já tinha passado várias vezes, e ela falou assim, a senhora está querendo pegar testado para não trabalhar. A médica falou isso. E depois ela falou, não, minha filha precisa de um exame, porque ela tem muita dor, meu filho tem muito exame, porque ela tem muita dor. Então eu queria que você passasse. Ela falou assim, você está louca? Então, por isso que eu falo, a conversa chegou desse tipo, não foi assim que saiu de dentro lá da secretaria, foi passada. Então, por isso que eu estou falando. A situação que veio, para mim, veio completamente diferente. Então, por isso que eu expliquei. Claro que a gente tem que ver de onde surgiu. Se veio do responsável da saúde, que falou que não era para passar ninguém de fora. Porque quando a gente, a primeira reunião que teve, que teve o pessoal que foi lá para o Sapecado, é que o meu amigo falou ali. Falou que pessoa urgente, independente que fosse, tinha que passar. Mas eu acho que tem que sentar e conversar, tanto a Câmara, o Poder do Didativo, com a Prefeita, e estar vendo o que está ocorrendo mesmo. Se é falha do MED, se é falha do pessoal aqui do atendimento, primeiro do atendimento ali, que é o pré. Para a gente chegar num ponto que não chegar onde chegou, que está aí hoje esse casal aí, representando o que ocorreu na cidade. Então, é isso daí. E eu agradeço pelas palavras também. Inclusive, é assim, eu não estou nem criticando o que você expõe. Eu acho que está certo, é o papel do vereador. Eu falo assim, que nesse caso, do MED negar o atendimento, ele tem que ver a outra parte. A direito é o contraditório, porque ainda dá outra defesa. Ele vai se defender, ele tem um motivo. Ele não falou isso para o Pi, ele teve alguma ordem, ele não falou comigo, ele não falou por mim, tinha que ouvir a outra parte. Lógico, ele vai falar, ó, a lógica, você viu, me foi, aí tudo bem. Mas, a gente, eu creio que, na hora que você chega no centro de saúde para ser atendido, você não é o que ela tem, ali na frente, ele já pega a sua ficha, o seu registro, para evitar essas coisas. Mas, então, creio que foi assim, que chegou, ele foi direto com a comportação ali. Ele teve alguém que conseguiu na hora desse tempo. Entendeu? Então, é isso, foi isso. Só permitir, você, naquela época, no início, som, ou 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 som. Só que, eu falo como experiência, até outra vez, isso que aconteceu na semana passada. Tem muita gente livre de questões do nosso. Uma questão de experiência, a gente se enxerga e vê que está passando um momento. É sempre que uma mulher, até como entrar no meu negócio, uma colega da palestra do pessoal de cima passada, aconteceu algo mesmo. Quando eu tinha um negócio, eu tenho um problema de que aconteceu, o fato de você ter uma das situações, vou contar um caso que, da outra recolha, da outra pessoa, 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 e, é bem grande, ou é bom, mas, também, você tem aquele jeito que, até em mim, a palavra de idologia, da outra pessoa, da outra pessoa, da outra pessoa, e a gente não tem um pouco disso, e, o que eu vejo agora, a semana passada, eu vou contar um motivo de ser, eu falei, eu falei, Salve é um fato? de sinal, e, que milagre? Ele foi para o céu. Aos dias atrás das sessões, eu vi a comunidade de árvore, a construção de setor, mas não conhece a gente de árvore. E se a gente vai dar aula, eu me vi que vai acontecer, 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 que vai acontecer. A gente pode trazer, tem só 10 crianças aqui, e ela vai morar com as marinas, mas vai até esse tempo. Por isso que o homem tem que ter vivido, o esposo é necessário. Agora, essa é a primeira série, é uma coisa que se propõe, e ela mora com as marinas. Aí, as pessoas precisam. Como é? Só tem a hora, a gente mora com as marinas. Daí a hora que a gente fica com as paciências. Então, a gente fica com as nossas marinas. Aí, quando a gente fica com o carinho, tem que falar com as cultas, os convidou, a gente fala, e a outra, assim, e vocês estão muito achados. Aí é mesmo isso, a gente não é, né? Quer dizer, a ponte que passa, é, aí, é, e aí, fala assim, e a pessoa diz uma coisa que tem mais de Deus, se ela está com as mulheres, se ela está com as mulheres, se ela está com as mulheres, se ela está com as mulheres. e a pessoa diz uma coisa que tem mais de Deus, tem mais de que o aluno ou uma parte. né? Então, tem a pena aí, e, 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 Eu quero a palavra. Trabalhou na prefeitura, quantos anos viveu? Mil do imposto. Para que você paga tudo. É. Eu acho que sim. Já falei isso com ele. Presta atenção nesses caras. Tem muito caro aqui com a criança. Ainda só fazer cacá. Dois no barco. Não sei, sabe? É umas coisas delas que eu falei nisso. Tem médico. Se tem problema, ele tem. Fica na casa dele. Quando eu tenho problema, eu não vou ensinar ninguém. Não tem nada a ver meu problema. Você vai brincar comigo. Não tem tudo isso. Eu acho que cada um não é. Eu acho que sim. A pessoa está aqui. Está aqui então. Não pode acontecer isso. Olá, presidente. Boa noite a todos. Peço permissão para falar sentado. Queria pegar o gancho do Marcio. das críticas que eles fez. Primeiro eu quero falar do ar condicionado. A posição que eu sei. É que os ar condicionados. Eles vieram com o IPTU. Que eles falavam. A mais. E foi notificada a empresa. Para a empresa retirar. Porque não podia receber. Mas como veio. Ia vim. Não sei quantas partes. Mandou um pouco. Quando foi receber aí. Que acho que receberia era o Paulão. Mas a Regina recebeu. E achou que estava recebendo e colocando lá. E não era. Tinha que conferir. Aí veio o IPTU. Uma mais forte. Até melhor que comprou. Mas a prefeitura não pode colocar. Então a empresa está esperando a empresa vir retirar. Mas a empresa não vem retirar o material. Então esse material não vai ser colocado mesmo. Porque tem que vir o outro material. Porque esse está irregular que está aí. Por isso que não foi colocado. Entendeu? E essas. Que eles me passaram. Que eu procurou saber. Esse IPTU aí. Não tem. Esse material vai ficar igual. É. Igual aos computadores. O computador. Então sei lá. É. Os IPTU deles lá. É mais. Maior do que. É. É melhor para a prefeitura. Mas não pode. Amanhã ou depois. Se o apontamento do Tribunal de Contas vir ali. Está errado. Comprou. Comprou um Fusca e entregou um 11 a vocês. Não tem como. Entendeu? É maior. Então. Não pode pôr. Um ano. É. O problema é esse. É. Parece que quer dizer vinte. Vinte. Alguma coisa. Então. Então. Mas aí. Fizeram o documento. Pedindo para a empresa. Vim retirar o material. Entregar o material certo. Mas não veio. Até agora eles não vieram fazer. Então. É. Aí. Então é isso que eu sei. E sobre as médicos também. Eu não tinha conhecimento. Mas eu concordo com o Bola falou. Né. Porque todo mundo segue uma regra lá. Até chegar lá no doutor. O doutor. Tem ali os trâmites primeiro para fazer. Então. Alguém errou. Como se diz. Alguém errou. Né. Tem que ser apurado mesmo. E sobre os pagamentos. Como vem falando aí também. Eu tenho conhecimento disso aí. E. Fui até conversar com o doutor. Mas. Né. Cada um. Um quer uma coisa. Outro quer outra. E. Quando você vai perguntar para o cara. Se ele está devendo para o cara. O cara fala. Ah. Mas eu estou acertando com ele. Ele está me pagando. E. Tudo para trás. Mais. Aí o nego falou assim. Até cheguei. Falei para esse doutor lá. E falei assim. Por que que senhor. Então não monta uma empresa. Ele falou. Não. Eu tenho uma empresa montada. Mas eu não quero pegar. Então. É crítico. Que. Vamos supor. Se a empresa deles parar de funcionar. Aí não tem outra empresa para pegar. Entendeu. Então. Por mais crítico que seja. Atrás do pagamento. O pessoal ainda não quer também. Montar outra empresa. Aí os doutores. Para pegar o plantão. Então. É difícil né cara. Complicado. É. É. Uma coisa bem. Assim. Complexa aí. Fica dando esses. Atralho. Porque o funcionário do trabalho. Quer receber. Né. Tudo quer receber. E sabe que a prefeitura paga. Então. É isso que é o problema. Então. São essas minhas palavras aí. Boa noite a todos. Só vou. Comentar sobre o ar só. O questionamento do ar. Não é sobre. É. Falar mal de alguém. Ou tá. O problema é que faz. Vai fazer um ano. Né. Eu não. Não conheço nada de lei. Vou ver. Falar a verdade. Sobre isso. Mas eu acho que. Tem três jurídicos hoje. Né. Que não é possível. Com. Quase um ano. Não tem como ter trocado. Isso aí. E outras. Se foi pago. É dinheiro do município. Foi pago. Pagou até a mais. Eu acho. Não pagou ainda. Não pagou. Então. Ainda mais fácil ainda pra devolver. Mas a empresa não quer retirar o material. Mas como que não quer? Não existe. É dela. O material que é da empresa. Então não foi feito a produção. Porque eles. Eles tem que fazer outro. Entendeu? Então. Por isso que eu falo. Uma explicação esquisita. Porque como é que não pagou e não vai retirar? Vai deixar de graça? Não pagou. Porque tá errado. Não paga. Eles não pagam. Não existe daí né. Não pode pagar. Tá errado. E agora. O que acontece? Aí os pais. Os professores. Ficam indignados. Porque. É um calor infernal. Que tá hoje. Né. E tá lá os ar parado. Não pode pagar. Então não tem cabimento. Então vai fazer o que? Vai estragar lá. E a prefeitura. Então compra outro. Se não pagou aquilo. Compra outro. Faz outra licitação. É complicado. É. Eu acho que não pagou não. Deixa lá. Deixa lá e faz outra licitação. É então. É isso que é a revolta. É. Não entendo. Ah. Por exemplo. Quero pegar um gancho. Na palavra do Bryce também. Sobre. Falou. Do funcionário do Zico lá. Até eu acho que eu sei. Mais ou menos na discussão. Que teve lá. Uma pessoa. Que ele comentou comigo. Esse assunto lá. Eu acho que a pessoa. Foi comentar com você Bryce. É. Depois eu vou te passar a situação. Porque como disse. Cada um. Viu um lado. Eu não. Tô falando que ele é bom. Que ele é ruim não. Mas é. Como se disse. Cada um defende o seu osso né. Que que morde. Você vai batendo o cara lá. Um defende o seu jeito. E. Eu tenho um modo de ver que. Também algumas coisas. Eu. Muitas vezes encrenquei com o Zico. Um. Umas par de vezes. Mas é. Tem coisas que não tem fundamento. Tem coisas que você faz pra ele aqui. Desagrada ele aqui. Né. Então. Aí o cara fala. Mas você fez pra ele. Não pode fazer pra mim. E o caso lá. Até meio. O caso meio familiar deles lá. O cara que passou por você. Que eu tenho certeza que é esse assunto. E aí o Zico. Entrou no questionamento com ele lá. E bateu na tese. E ele ficou bravo. Daí eu falei. Não adianta ficar discutindo com a pessoa. Se a pessoa não entende. Com que você vai fazer o que. Não adianta. Né. Então tem coisa depois. A pessoa fala que o cara aqui é ruim. Mas eu falei. Não adianta que você quer resolver um problema. Que não é seu. Deixa a coisa continuar. Porque. Você vai ficar testando com o cara. É bater de conflito. Né. Então acho que não compensa certas coisas. Onde que é que o Zico ele quer. Muitas coisas ele quer resolver. E aí acaba complicando mais ainda. Entendeu. Falar. Eu vou resolver isso aqui. Daí vai lá no cara. O cara não aceita. O cara não gosta dele. Aí já vira aquele fuso. Então. Acho que. É um. Uma boa pessoa. Mas depende do lado. Tem hora que estraga. Ainda prejudica os seus companheiros. Ajudica nós aqui. Que fala. Os vereadorzinhos lá. Não faz. Outras coisas não faz. Ah prefeito. Muitas vezes aí. Já aconteceu. Não. Eu sei. Aí o cara vem falar. Tem muitas vezes. Já funcionou em mim. Outro dia o cara falou pra mim. Ah. Ele falou que quem manda lá é ele. Né Zé. O Zé chegou aí ó. O Zé assistiu muito. Não estou mentindo. O Zé falou que quem manda lá é o. Eu que mando. A prefeita não manda. Não é assim. Tem coisas que a gente tem que. Entendeu. Então eu também concordo. Mas eu acho que. Não tem um modo. Tem um lado bom. Mas tem um lado ruim também. Então. Eu acho que tem que. Ver isso também. Então. Muito obrigado aí. Boa noite a todos. cadê? Ainda é só. Não sei. Eu acho que tem. Bartô. Obrigado.